Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Ima de piranha Da de lanço de maconha segurando Vai na via zafada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doitada de maconha Pimento é sangro bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada rica malvada Trava na ponta da pica e não passa